Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, aleatório, tem um aleatório que hoje começou aqui ó, ah mas ela não era uma dancinha antes? Não, tá foda fazer dancinha filho, ai meu deus, será que eu consigo? Ai meu deus, ai como é que faz? Ai peraí, peraí que eu consigo, eu consigo, ai Jesus, eu vou fazer a dancinha, relaxa, eu vou fazer, vocês merecem, eu vou fazer a dancinha, ai meu pai amado, que ajuda, Jesus Cristo, ah, yes, eu tô linda com essas meias, vocês não viram a roupa por debaixo do roupão ainda, a minha sacolinha, a sacolinha já tá esse, Essa daqui ó, tem o nome, a sacolinha já tá esse, vamos fazer a dancinha Ai galera, tá, ó esse bagulho, parece que você tá com 90 anos, não tô brincando, peraí, a enfermeira disse que eu já posso ficar mais retinha, Ai meu irmão, pelo menos que carretinha dói, eu vou sentar lá, vou falar com a galera, fala galera, eu tô brincando, não parei, eu vou te dar uma sacolada de Breno na casa, O que foi? Vai ficar dando com o banheiro, se eu mostrar um YouTube buga, o que? O que tem aqui? Não, não mostra, não, eu não quero ver, ai joadinho, quer um morrido? Bom galera, vou sentar aqui, ai meu Deus, sentei, bota com a minha sacolinha, tem a bolsinha, olha que bonitinha a bolsinha, vamos pro shopping, Cheguei a moda em Paris, a última moda em Paris, eu vou fechar aqui, peraí, ai eu não vou fazer muita força, Eu sou chique, ninguém nunca viu, eu sou chique na vida, né? É verdade, aham. Bom, o vídeo de hoje vai ser mais parado, porque eu estou parada, limitada, não posso mexer muito os braços, me movimentar muito, não pude fazer dancinha, né, que nem eu sempre faço. Que barilhante, né? Acho que vou fechar aqui, que a gente não gosta? Calma ai, ela, não, ela quer fazer as coisas, ai eu não consigo ficar sem fazer as coisas, ai, não para, é, olha, 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 robocopio 3, robocopio, é, eu já tenho metade de ferro, né, eu tenho uma parte do corpo que é ferro, então não está valendo, de lego? Vocês estão todos curiosos aí, querendo saber o que foi, alguns já desconfiaram, alguns já falaram essa parada aí, acho que algumas pessoas já acertaram, né, Café? Aham, algumas já. Né, lá no Instagram também, então se você não me segue nas redes sociais, aproveita, vai lá, está aqui, vai estar passando aqui na tela o meu arroba, e me segue, para você ficar sabendo de tudo antes que aqui no YouTube, porque já saiu bastante coisa lá no YouTube, lá no Instagram, né, Café? Sim. Então, a galerinha que está vindo de lá já está sabendo das novidades. Os spoilers. Bom, antes de falar tudo que eu fiz, ô, Matheus, mostra, mostra a Dani lá embaixo. A Dani? Vai lá. Ela está sendo escravizada lá um pouquinho. Mostra lá, já voltei. Vai lá. A pia é cheia de louça. Cadê ela? Dani? Eu vou caguetar para a Jana. Eu vou caguetar. E a louça? A pia é cheia de louça. Vou começar. Vou caguetar para ela. Vou caguetar para ela. Tá bom. Não, é nóis. Nós estamos em parceria. Vamos levar. E a pia é cheia de louça. Ela está lá fora. Pô, fumando, aposto, né? E mexendo no celular. Não tem ver ainda, né? Mexendo no celular. E usando o meu vapor, né? Não vi. Se é o vapor. Eu arranjei uma bata perfeita. A pia está... Sabe o que eles vão me dar babá? Aham. Então, mais ou menos. Sim. Lá assassina, né? Porque ela deve estar cuidando do meu coração. E eu não te conto a pior? O que? A pia está assim, ó. Eu nem quero. Você vai levar mais. Você vai levar mais ou vai ficar cá? Ai, meu Deus. Cara, eu chamei ela para me ajudar. Ai, não sei se era para me contar. Ouça, mudando de assunto aleatório. Ué, gordura isso daqui ou é a informação? Ai, Jana. Para, Jana. Eu ouvi isso. Mais um spoiler do que eu fiz. Eu ouvi isso. Ai, meu Deus. Isso é fresco. Para, Jana. Coisando essa coisa. É líquido do meu corpo. Aham. Ai, tremi. Tremi. E o Antony está fazendo o que? Que é para ele estar me ajudando. O que ele está fazendo? Vai lá mostrar para o Glória. O que ele está fazendo? Tá. Deve estar varrendo a casa inteira. Deve, né? Deve estar cuidando do bicho. Sim. Tá. Está varrendo a casa inteira. Está varrendo. A casa no jogo. A casinha do jogo. Não, eu estou bem arrumada. Nossa, eu estou com as pessoas mais pouco. Oh, para me ajudar. O marido está onde? Gravando, né? Gravando. Ele está trabalhando. É, ele está trabalhando. A gente acha, né? E você? Estou gravando. Mas antes você consegue falar o que você está fazendo. Ah, eu estava dando uma descansadinha assim, né? Depois do almoço. O que? Ah, não. Não era para falar isso, né? Ah, eu estou bem arrumada, né? Não, eu estou trabalhando aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu estou vendo que quando acabar esse meu resguardo aqui da cirurgia, a minha casa vai estar só para as moscas, para as varejeiras. Ah, tu gosta de limpar? Tudo virado no join. Ninguém cuida de mim. Ainda bem que eu tinha uma enfermeira boa. Vem aqui e me dê um trato. Galera, é o seguinte. Vou abrir logo o jogo para vocês. Abrir o jogo. Preparar de enrolar. Olha minhas meias, que linda. É furado assim mesmo? É. Meu Deus do céu. Olha, esse chão está sujo embaixo? Não, ainda não. Não, ainda. Ainda não. Eu tenho que ficar até terça-feira. Hoje é sexta. Sim. Quarta-feira. Quarta-feira e sem tomar banho. Sério? Eu estou desde quarta-feira sem tomar banho. Chique. E vai rolar uma fotinha assim no Instagram? Não vai. E ainda não pude... Ih, com a minha sacolinha. E ainda não pude nem tomar banho, nem vou. E tomar banho até terça-feira. Ui, vem sendo que eu tinha. Né? Não, banho de gás, lecibo e lecibo assim, a porca do frio. Estou brincando. É? Menos mal. Bom, vou abrir o jogo para vocês e vou falar logo de uma vez qual foi a cirurgia que eu fiz todo mundo perguntando. É, gente. Nós deu uma turbinada, uma valorizada nesse patrimônio aqui. Precisávamos usar uma ajeitada e que a academia não resolvia a dieta também não. resolvia. Então, já que tinha dinheiro engordado, que a pessoa estava economizando desde o começo do ano. Centavo, centavo. Centavo, centavo. Pra poder dar uma turbinada nos airbags, né? Que os bocas grandes aí falaram, janta pagou. É. Coisa de janta. Aí você faz, pega a tua opinião e ó. Né? Porque saiu do bolso da mamãe aqui mesmo. Nós se banca mesmo, não é foda pra caralho. Então, é o seguinte. Nós turbinou. Vou abrir aqui. Como é que nós tá? Nós tá turbinadinha. E nós deu uma lipada. E aí, isso daqui é gordurinha. Acho que ainda tá saindo. Ah, Jana, não mostra de novo. Gente, eu tô em estado de calamidade. Ó, eu só lipei. Tipo, não foi puxado nada. Então, tipo, eu posso ficar normal. Não precisa ficar me curvando. Eu tenho que me esticar, porque senão começa a criar fibrose nos músculos. Até já tá criando, porque eu fiquei muito encruadinha. Entendi. Então, agora tem que começar a botar umas bolsas de água quente. Posso movimentar os braços, assim. Só assim. Só assim. Só isso aqui. Só os antebraços posso movimentar, não posso levantar. Estou com esse dreno, que tem um ligado nessa mama, outro nessa aqui, que é pra sair o líquido que fica criando aqui. Tem o... Eu acho que o total... Seis furinhos na barriga, que foi da Lipo, e quatro nas costas, que eu lipei as costas também. Então, tô bem inchada. Vou ficar de pé. Eu tô com um look moderno, tipo, última moda em Paris. Tipo, isso daqui, ó. Tira print e passa no Instagram e marca nós. Pera aí, não. Tem que pegar a bolsinha. Vai lá. Tira print e passa no Instagram lá, que você viu o meu vídeo, ó. Yeah. Print. Última moda em Paris. É um sutiã básico, né? De operação, uma cinta, uma calçola da vovó. Um pijama por baixo de tudo isso, porque eu tava criando bolha, por causa da cinta, muito apertada, por causa do dreno. Então, eu comecei a criar bolha. Tô com alergia da cinta. Tô com alergia desse borrachinha do dreno. Então, tô tomando antialérgico, tô tomando antibiótico. Muito líquido, aquela água nojenta com ameixa pra poder ir no banheiro, que até agora não fui. Então... Tá. A cirurgia passou tudo certo. A cirurgia deu tudo certo, gente. Graças a Deus foi uma cirurgia muito tranquila, muito boa. O médico saiu bem satisfeito, bem feliz disso. Que o resultado... É pra me focar no resultado. Que o resultado vai ficar show de bola. Barriguinha de verão. Peitão. Airbags. Então, eu espero que tenha acalmado o coraçãozinho de vocês. O vídeo de hoje vai ser só isso. Me desculpem, eu ainda estou bem convalescente. Estou com bastante dor, estou muito inchada. Agora tá começando a doer minha garganta. Não sei porquê, mas tá começando a doer minha garganta. Então, temos que já tomar um remedinho. Temos que cuidar, porque eu não posso pegar nenhuma gripe, nem nada. E vou tentar bolar uns vídeos aqui na casa pra vocês, de alguma forma. Escravizando essa galera, né? Porque agora, né? Chegou o meu momento, eles têm que fazer tudo pra mim. Eu não consigo fazer xixi sozinha. Eu não consigo comer sozinha. Eu não consigo escovar o dente. Eu não consigo me maquiar tudo. Por isso que o meu cabelo tá desse jeito. A minha maquiagem tá desse jeito. A minha roupa tá desse jeito. Porque eu tenho que depender desses seres humanos aqui pra me ajudarem. Sim. Né? Né? Mas também que eu tenho eles. Porque se eu não tivesse, eu tava mais fudida ainda. Falei a fulgada dela, né? Que até agora não apareceu aqui. Tá fazendo TikTok. O que foi? Eu vou mandar ela de volta pra casa dela. Porque ela não veio pra cá pra ficar fazendo TikTok. Ela não veio pra cá pra ficar fazendo TikTok. Você consegue merrar? Eu tô morrendo de dor de garganta, mas eu acho que eu consigo. Vamos ver. Ô, Dani. Ô, Dani! Olha aqui. Você não veio pra cá pra ficar fazendo TikTok, sua bonita. Ah, você acha que eu vim pra fazer o quê? Pra me cuidar. Mas eu tô cuidando, meu. Aham. Eu sou a pessoa maior cozinha com ela. Uma leva no banheiro. Faz tudo por ela e ainda fica reclamando, meu. Tô lá lavando a loja. Quer dizer, agora eu não posso, né? Agora eu tô me arrumando um pouquinho. Você tá se arrumando pra quê, Dani? Fazer TikTok. Não, deixa eu te perguntar. Tipo... Tem um negócio meu aí? O quê? O quê, Dani? De fumar? O meu, velho? O meu? Você não pode fumar. Eu não posso fumar. Ai, que raiva. Então... Onde é que tá o vipo? Olha, chegou no vinho. E pior que eu falei, é a mesma coisa. Chegou no vinho. Não, para, não. Para. Eu fico, eu fico. Eu fico, eu fico. Bora. Tá calma, Luê. Oi, oi. Não. Opa. Ô, eu só vou dizer uma coisa. O que você quer? Eu vou melhorar, tá? É, não vai demorar um pouquinho até lá. Até lá vocês estão fundidos. Vou deixar você fazer xixi na cama, olha. A encalheita do meu mijão. Ah, não. Ai, que chique ela, né? Olha a boca. É de gripe? É de gripe, cara. Ela é muito chique, eu olho. Olha. É de gripe. Ah, meu amor. Olha. Você tá mais chorte que meu amor. Não, também que meu amor assiste esse vídeo. Mas ela tá pior que minha roca. Nossa, ela é de gripe. Bem feiça. Olha lá. Bem feiça. Olha, olha. Eu tô muito engraçada. Tchau. Vai lá. Tchau. Ei, Deg, mas Deg, já! Vamos! Meu Deus! Tudo eu? Tudo eu! Cadê meu irmão que devia estar aqui, vocês olham?